A OAB condenou a expulsão do humorista Gustavo Mendes durante um show no litoral do Rio de Janeiro. O comediante, que integra o elenco do programa Agora é Tarde, da Band, foi agredido ao deixar o palco. Este é o personagem que consagrou o ator mineiro Gustavo Mendes, uma caricatura hilariante da presidente Dilma Rousseff. Você, cidadão brasileiro, seu lindo, amo vocês. Um beijo na alva. Sábado passado, o ator foi contratado pela prefeitura de Búzios, no litoral norte do estado do Rio, para se apresentar numa praça pública. O show transcorria normalmente, até que o comediante decidiu fazer menção a um padre que tentou por bebidas alcoólicas na cidade. E eu disse, ah, para com isso. E falei, ah, vou naquele lugar. Mas não, padre. Situação. Logo depois, veio a primeira ordem para parar a apresentação. Estão mandando eu encerrar ali. Estão mandando eu encerrar ali. O comediante ainda tentou apelar a plateia para resistir. O comediante ainda tentou apelar a plateia para resistir. O comediante ainda tentou apelar a plateia para resistir. O comediante ainda tentou apelar a plateia para resistir. Está derrubado! Encerra, encerra! Mas não adiantou. Sentindo-se ameaçado por um assessor do prefeito, Gustavo e sua equipe saíram apressados. E o comediante acabou sendo agredido enquanto caminhava para o carro. Fui cercado por seguranças que me conduziram até o carro. Nesse momento eu senti um chute nas minhas costas. Apesar do seu caráter claramente inquisitório, a agressão contra o comediante recebeu a aprovação de alguns políticos. A prefeitura de Búzios, por exemplo, emitiu uma nota justificando a expulsão do ator, que foi apoiada também pelo deputado pastor Marcos Feliciano, aquele do projeto da cura gay. No Facebook, Feliciano diz que a apresentação foi interrompida quando Gustavo decidiu fazer piada com Jesus. Para o presidente da OAB de São Paulo, o que houve foi muito além da censura. O ato de censura seria previamente ou não contratar, por conta do perfil, ou não participar do espetáculo, não ir ao espetáculo. É um ato de agressão. Não tem sentido no Estado Democrático de Direito políticos apoiarem um ato de agressão. E você acompanha?